O que já tá bebendo toda, vai ir levando ela? E se quando a gente vem, se quando a gente fica corajoso, é verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente tá na porta da igreja, e eu convido os corajosos, corajosas de ser meu loucadelo, vai procurando com a igreja comigo. O que já tá bebendo toda, vai procurando com a igreja, e eu convido os corajosos, 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?